Se os índios têm alguma razão para estarem preocupados em se mobilizarem nacionalmente, ah, tem. A Constituição de 88 garantiu os direitos. Bem garantido, bem escrito. É um texto muito bom. Tão bom que o judiciário não tem condições, não tem tido condições de desmachar. Vemos as últimas decisões do judiciário, Raposa, Serra do Sol e Pataxão, que não tem como não dizer que os índios têm direito de suas terras. Pois bem, mas a investida vem aí e está vindo forte. Para dar só dois exemplos, um do Legislativo e outro do Executivo, vejam a PEC 215. Como não é possível desfazer a Constituição, porque a Constituição está escrita e inscrita, o Legislativo pretende que a demarcação de terras indígenas não aconteça. Portanto, ao invés de discutir a essência, tem os índios ou não tem direito às terras indígenas, o Legislativo quer dizer não se demarque. Simplesmente não se demarque terras. E ao não se demarque terras, pois os direitos não são exercidos. Essa é a PEC 215. Mas o Executivo não fica atrás. O Executivo, que tem a obrigação de demarcar terras, acaba de, através de sua advocacia geral, lançar uma portaria 303 que simplesmente diz não dá para fazer nada com terra indígena, não mexam com terra indígena, não demarquem, não aumentam, não criem, não garantam direitos. É uma portaria. E era tão ruim, tão absurda, que o advogado geral suspendeu. Mas suspendeu até que um dia venha a vigorar. Portanto, suspendeu sem suspender, mantendo a ordem para que a administração não continue protegendo direitos indígenas. Então, só por esses dois exemplos, podemos nos dar conta perfeita de que os índios têm toda a razão de estar preocupados e muita razão para grandes mobilizações. Obrigado. 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 Obrigado.